Eu tenho um lado maravilha, doce, mas eu tenho um lado amargo também, mara, entendeu? Que tem essa simbologia também de amarga, né? Tem um idioma que mara significa mulher e tal. E a gente é também um DNA dos nossos pais. E teve uma época que literalmente a dona Marileide estava em mim e pronto. Na fazenda era uma. Ali eu falei, olha, aqui só é a dona Marileide. Como que ela era? Ela era muito justa, muito honesta. Ela não tinha minhas palavras. Ela era se ensina ou não, entendeu? Seja com quem seja, em qualquer situação. E um coração muito generoso. Ela só perdia profissionalmente para a Marlene Matos. A fama, posso te falar da fama dela? Brava. Brava. A fama dela nos bastidores é que ela realmente era muito brava. E o Silvio incentivava. 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 Eu fiz um programa com o Silvio, é nada além da verdade. E ele virou para mim e falou assim, você era bem melhor quando você ouvia mais a sua mãe do que alguns pastores, com respeito aos pastores, né? Porque tipo, minha mãe era porreta mesmo. É engraçado, né? O Silvio, ele me aconselhou muito de como ser organizado com as coisas, com dinheiro e tal. E as coisas que eu fico sabendo, como ele cuidou da Maísa, por exemplo, né? Isso. De tudo, inclusive quais produtos ela podia anunciar, dando conselhos, né? O dinheirinho que ele guardou para ela, que cuidava dela. Ela, assim, fazia um poupança para ela, mesmo sem ela saber. O negócio, assim, com muito cuidado, como se fosse uma filha. E ele cuida de todos, assim. Sim. Então, no particular, ele dá conselhos importantíssimos. Muito. E quando ele disse isso da sua mãe, mesmo a fama da sua mãe, que era muito brava e muito rígida nos bastidores. Ela está certa, porque ela não está deixando a filha ser explorada, está cuidando da filha. E foi a última palavra que ela falou para mim, não deixe ninguém te explorar. E até, assim... Então, ela foi primordial na sua carreira. Sim. Ela cuidava da grana também, não? A minha mãe tinha um contrato comigo, eu tenho até prova, que era semelhante ao contrato da Larissa Manoela. Ok. Que denominam Leonino, né? O contrato Leonino. Era 98% dela e 2% para mim. Eu jamais expunha isso da minha mãe. Ela deve ter tido os motivos dela, entendeu? Minha mãe não teve um grau escolar, tal. E eu vejo, por um lado, de total proteção. Tipo, ninguém vai tocar no que é meu, entendeu? Não vou deixar a brecha. Eu não estou julgando aqui o caso da Larissa, que é o caso dela. Eu estou falando de mim. Aconteceu comigo isso. Quando minha mãe ficou debilitada, falaram para mim, você tem que interditar, né? Interditar o que fala? Acho que é. É. A sua mãe, para ela não... Falei, não, eu não vou fazer, tal. E o meu padrão de vida, né? Na época que eu estava no auge, tal. Eu falei, opa, vai dar uma mudada. E minha mãe sempre... Minha mãe era muito mais social, tal. Eu sou muito viciada a trabalho. Trabalho, pico total. E eu falei para minha mãe, a gente vai ter que mudar o padrão da nossa vida. Entendeu? A casa da Bahia, todos os quartos ar-condicionado ligados, tal. Apartamento não sei aonde, emprestado para não sei quem, isso aqui. E aí... Minha mãe não se conformou muito, né? Quando eu falei, eu preciso desse tempo. E aí veio, ela ficou muito doente. E eu tive que cuidar dela. Teve uma situação que o contratante, ele me pagou. E eu não podia faltar. E eu paguei um avião. Era bimotor, que eu nunca viajava de mono, não. Fretado. É. Tinha que ser para o bi, né? O mono já... Não ganhei nada, porque acabei gastando tudo para alugar o avião. Entendeu? Porque ela estava na UTI, e eu tinha que voltar... Rapidamente. Isso. E blindar. Você foi honrar só o compromisso, rapidamente voltou para ficar ao lado da sua mãe. Exatamente. E você tinha que honrar o compromisso, né? Exatamente. E minha mãe ficou doente há muito tempo. Minha mãe, 10, 15 anos, né, Delvani? E assim, eu poderia ter ficado explorando muito a enfermidade dela. Porque minha mãe, ai, fulano falou mal da Mara. Ela ligava, ai, porque não sei quem fez isso com a Mara. Ela ligava. E aí brigava mesmo. Quem ligava? Ela mesmo ligava. Ligava para o advogado. Ligava para o povo. Você não ligou? Por quê? Não pedi para você ligar? Você não ligou? Então ligo eu. Vou ligar para o outro, para o outro ligar. Que não sei o quê. Que vou resolver. Era uma leoa? Literalmente. Vamos falar na Telecena, né? Telecena, eu vou ganhar. É, ganhar, né? Eu vou ganhar. Ganhar com a Telecena. Aliás, a Telecena é um dos títulos de capitalização que mais faz ganhadores pelo Brasil. Se você adivinhar, Mara, quantos eles fizeram, quantos ganhadores até hoje? Um milhão e trezentos mil sortudos já foram primeiros com a Telecena. É muita gente, né? Seu posse, aí um abraço à galera. Seu posse, Tadeu, é verdade. Tadeu. E olha só, nessa nova Telecena de Primavera agora, nós teremos aí mais de 50 mil prêmios. 50 mil prêmios. Só para você ter uma ideia, as suas chances de ganhar são enormes, porque são mais de 50 mil prêmios. E não é só a quantidade, não. Tem muito prêmio alto, mas prêmio alto, prêmio bom. No Ganhe Já, são milhares de prêmios de até 10 mil reais. Ganhe Já é o seguinte, você vai no Ganhe Já lá. É, raspa. Se você achar três valores iguais, ganhou. Uau. Ganhou o prêmio que está ali. Achou três valores iguais, leva. Mais de 50 mil prêmios. Tem também, ó, prêmio de quanto? Não é possível. Um milhão e seiscentos mil reais. No quadro de mais pontos, pela boa, mais pontos e também menos pontos. Um milhão e seiscentos mil reais. Só ganha. E todo domingo tem casa, sorteio de casa. É, e você pode ganhar aquela casinha pra você sair do aluguel. E tem muita gente ganhando, viu, Mara? Muito. A Telecena Digital, agora que compra pelo app, é muito bacana, que eu vejo o Luiz Ricardo fazendo. Tem sempre um ganhador da Telecena que compra aí online, a Telecena Digital. E a galera regional aí, você que tem o pessoal da região, então agora tem a divisão das regiões. Tem o sorteio de cinco carros na promoção regional. Cinco carros zeros por semana. A Telecena é espetacular. Eu já vi com a cor da Telecena assim. Agora deixa eu falar, sabe quem fez o primeiro comercial da Telecena? Quem fez? Eu. Você que fez o primeiro comercial da Telecena? Primeiro, com a direção de Elias Abrão. A Elias Abrão, que é o irmão da Sônia Abrão. É. Só deixa eu terminar que você pode comprar a Telecena nos correios, casas lotéricas, comércio local e também pelo app. Baixa o app aí da Telecena, tá aqui o endereço aqui, baixa o app aí, tem o QR code aqui pra você comprar a sua Telecena online, pode comprar no sofá da sua casa. Telecena de Primavera, mais de 50 mil prêmios e tem prêmios de até 1 milhão e 600 mil reais, então não perca tempo, compre a sua já. Viva a Telecena, viva a Telecena.